Olá, meu nome é Pablo Villar, sou crítico-cinema e diretor do site Cinema em Cena e eu assisti hoje ao Polícia Federal, a lei é para todos. Bom, de cara eu acho que é importante eu fazer um esclarecimento. Claro que quem já acompanha esse canal ou acompanha meu trabalho há algum tempo sabe disso, mas se alguém está chegando no canal pela primeira vez, é importante fazer esclarecimento em nome da ética mesmo. De um ponto de vista ideológico, eu me encontro do lado oposto ao do que o Polícia Federal representa. E é um filme partidário, que não haja dúvida em relação a isso. Por mais que os produtores, o diretor, roteiristas, atores tentem dizer que o filme não é partidário, qualquer um que tenha o mínimo de honestidade e conheça o básico de linguagem cinematográfica percebe claramente os elementos de propaganda no filme. É um filme político partidário, sem dúvida nenhuma, e eu vou abordar porquê tanto nesse vídeo quanto depois na crítica escrita. E do ponto de vista partidário, obviamente, eu estou do lado oposto ao que esse filme defende, ao que esse filme representa. Então, levem isso em consideração ao avaliar o que eu vou dizer a seguir, para vocês determinarem o tanto que vocês vão levar a sério, vão acreditar, enfim. Espero que os meus argumentos não dependam só disso, mas... De um ponto de vista técnico, puramente técnico, Polícia Federal não é um filme desastroso. Tem, inclusive, sequências que são sequências bem eficientes. Algumas sequências de ação mesmo, que funcionam muito bem, pelas decisões tanto da movimentação de câmera, como a movimentação de câmera, que não é excessiva, mas cria um quadro suficientemente instável para gerar, imprimir tensão, uma montagem ágil. A música já é um pouco excessiva, tanto nos momentos de ação, quanto nos momentos de drama, quanto nos momentos de suspense. É uma música que ela não ajuda a compor, ela praticamente diz para o espectador como ele deve sentir. E de um ponto de vista de valor de produção, de orquestração e tal, me soa uma trilha feita para a televisão, uma trilha barata, sem grandes condições de contar com vários músicos, enfim. Me parece uma música simples nesse sentido. Mas, vai lá, ajuda a completar essa sequência de ação. Há outros momentos em que o filme, aí falando de um ponto de vista de roteiro, ele consegue ser bastante didático nas ligações que ele faz. Por exemplo, ao estabelecer como parar um caminhão de palmito na estrada, leva ao início da Lava Jato e vai levar às empreiteiras. É uma ponte que o filme preenche bem, explica de maneira didática. Os atores são atores bons, são atores... Tem um ou outro distor, mas, no geral, as atuações são atuações sólidas. São atores... Antônio Calone, por exemplo, eu sou fã incondicional, acho que é um ator sempre carismático, sempre competente. Mas, existem algumas decisões particulares. Na composição de certos personagens, que mesmo que você possa elogiar o ator como ator, as decisões desses atores são bastante sugestivas. Que é uma questão que a gente tem que abordar ao falar do partitarismo do filme. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, que não reste qualquer dúvida, esse é um filme, obviamente, anti... Não vou falar anti-esquerda, mas anti-PT. Isso é óbvio. O filme, ele começa, inclusive, com uma epígrafe falando sobre uma frase de Ruy Barbosa, depois falando que a corrupção já chegou no Brasil em 1500 e dura até hoje. Ok, mas eles escolhem fazer um recorte muito específico desses 500 e tanto, mais de meio século de história. Que é um recorte, enfim... Preciso mesmo. Até dentro do ponto de vista de investigação de corrupção, quando ele faz um apanhado de todas as histórias de corrupção no início do filme, que ele vai citando, simplesmente julgando nomes, ele joga os nomes, atravessando vários governos, de maneira rápida, breve, só vai citando os nomes, sem citar partidos, sem citar nada, até que ele chega no meu salão e aí ele fala, esse canto de corrupção já para e já começa a sear o PT. Então, quer dizer, passa rapidinho pelos outros pra chegar ao que interessa. Mas não é só por isso que eu digo que o filme é partidário. Ele vai além. E é por isso que eu acho que o Polícia Federal é um filme que é muito bom para se usar como um exemplo de como um filme pode criar propaganda, manipular o espectador de uma maneira sutil. E, aliás, o fato de o filme ser tecnicamente tão eficiente torna a sua propaganda mais insidiosa ainda. Por exemplo, de um ponto de vista de roteiro, o filme faz essa série de ligações para chegar, por exemplo, do caminhão lá de Palmito até a Lava Jato, as empreiteiras. Mas quando o filme vai desenvolvendo a sua trama, a sua narrativa, chega um momento em que o filme chega aonde claramente ele quer chegar, que é no Lula, no governo Dilma, e aí o filme, obviamente, começa a usar lacunas como forma de preencher informações para o espectador. Até então, se ele estava sendo didático e mostrando números, mostrando o caminho do dinheiro, etc., chega quando... É, chega até engraçado. Porque quando o Lula entra na história, os personagens imediatamente... Tem dois ou três momentos que o personagem fala assim, isso é prova? Não, não é prova. Mas é uma evidência. Ou... Você acha que isso é prova ou é coincidência? Então, assim, o filme já começa a deixar que elementos específicos de evidências dos personagens que não são evidências sejam apresentados para o espectador com a mesma força que outros elementos bem mais sólidos antes haviam sido apresentados. Esse tipo de maniqueísmo é um maniqueísmo muito perigoso. De preencher essas lacunas através da identificação que se estabelece entre o personagem e o espectador. Ora, os protagonistas do filme são os policiais, os agentes da Polícia Federal. Então, o espectador está do lado desses caras ao longo do filme inteiro. Quando eles dizem algo com uma afirmação que a gente percebe que é uma afirmação contundente, o espectador médio tende a ouvir aquilo e absorver como verdade fosse. E aí reside o perigo. Porque há um momento, por exemplo, quando eles ouvem a gravação da Dilma com o Lula, em que... Todo mundo já ouviu essa gravação, em que ela fala que está mandando o termo de posse dele, caso seja necessário. E aí, quando corta os personagens, um deles, que é um dos personagens principais, diz, está aí a prova, é o que a gente precisava. Está tudo aí. O complô para atrapalhar a lava-jato, para proteger aquilo e para não sei o quê. Ele faz uma série de relações que quando você acabou de ouvir o áudio, mesmo que você não conhecia, acabou de ouvir... Não, não tem nada disso nessa gravação. De onde ele tirou tudo isso? Mas como é um dos protagonistas, a tendência do espectador médio é dizer, ó, é mesmo. Sem questionar o valor, porque uma figura de autoridade dentro do filme, nosso ponto de ligação dentro do filme, afirmou aquilo com veemência. As caracterizações dos atores são perigosas nesse sentido. Você pode classificar como propaganda nesse sentido. Os personagens da Polícia Federal, os heróis, eles são retratados como heróis. São homens e mulheres de puro virtuosismo, de um idealismo pela verdade, que é inquestionável. Eles estão sempre em busca da verdade, dos fatos, doa quem doer. A gente vê esses caras se debatendo, mas tudo que nós queremos é melhorar o Brasil. Não existe tons de cinza. Eles são... Os personagens do filme estão pretos ou brancos. Existem no sentido de o bem ou o mal, do ponto de vista simbólico de cores. Quando você percebe, por exemplo, que, como eu falei, o único personagem, os únicos personagens que são desenvolvidos são os personagens, os heróis. Então, um dos heróis, a mãe está com câncer. A gente vê ele com a família, conversando com o pai. O outro, que é o Moro, nós vemos o Moro constantemente em casa. Não no trabalho, em casa, conversando com o filho, conversando com a esposa, cozinhando. Então, é um homem de família. Esse tipo de elemento é um elemento sutil, mas que planta no espectador uma diferença para os vilões. Por exemplo, tem um momento que a gente vê uma doleira. É o único momento que a gente vê essa doleira no filme. O que ela está fazendo? Ela está numa banheira, com a espuma, tomando champanhe. No outro, você vê o personagem, o Youssef, sendo extremamente cínico. Então, é isso. Você tem os personagens, eles não têm tons de cinza, preto e branco. E isso é algo que, obviamente, vem com o propósito de levar o espectador para esse ou para aquele lado. O que nos, inclusive, nos traz ao personagem do Lula, que é vivido pelo Ari Fontoura, que é um negócio assim, as decisões do Ari Fontoura como ator são muito óbvias. Ele enxerga o personagem como um vilão e ele, assim, o vive. É engraçado, porque tem vários falas nessa passagem, nessa cena em que a polícia vai até a casa dele. São momentos que a gente sabe, a gente viu a transcrição ou a gente ouviu o Lula contando isso mesmo. Por exemplo, quando eles chegam, ele diz, cadê o japonês da Federal? Não veio, não? É uma piada que... E aí, você pode simpatizar ou antipatizar com o Lula, mas todo mundo que conhece a figura pública do Lula faz assim, é o tipo de piada que ele faria. Mas no filme, o meu Ari Fontoura não diz isso. Cadê o japonês da Federal? Ele não veio, não? Ele diz, cadê o japonês da Federal? Ele não veio com vocês? Ainda bem, porque então eu não tenho perigo de roubar as minhas coisas. Então, o problema não é a fala, é a caracterização do ator. É a inflexão usada para dizer a fala. E todas as inflexões do Ari Fontoura e a sua expressão, que é sempre uma expressão de... É uma expressão que já passa para o espectador a ideia de uma ideia de vilania. Quando um personagem diz uma coisa, por exemplo, ah, esse dinheiro, não sei o que, em vez, ele nem precisa dizer nada. O olhar do Ari Fontoura é de... Pronto. Já sei que ele é suspeito. Então, esse tipo de caracterização, o filme é repleto disso. De um ponto de vista técnico, às vezes, ele falha também. Tem uma sequência, logo no começo do filme, com uma sequência de ação, quando eles vão prender o Youssef, e aí, um policial vê o Youssef no corredor e o Youssef corre e o policial atrás dele. para criar uma tensão, uma ação, onde não existe, porque a gente já sabe que tem polícia federal do prédio inteiro e do lado de fora. Aí o Youssef entra no elevador, o policial, ah, não consegue entrar no elevador, aí o Youssef vai descendo o elevador e o policial descendo as escadas e aí o policial consegue chegar a tempo de prender o Youssef quando ele está no táxi. Quer dizer que se ele não tivesse descido as escadas daquela velocidade e o Youssef tinha escapado não é com todos os policiais em volta? Não, é uma desculpa pobre e óbvia para criar uma sequência de ação. É implausível, é inverossímil e isso enfraquece o filme. Da mesma maneira, aí existem questões que são questões assim, que você percebe claramente que existe uma tentativa de enobrecer ou idealizar certos personagens como o Moro, por exemplo. Tem uma cena que eu ri no cinema. Eu confesso que eu ri porque é hilária em que quando eles decidem a decisão coercitiva o Moro diz assim para os delegados nós temos que fazer de tudo para não constranger o ex-presidente. Aliás, o filme ele defende o Moro mais do que o próprio Moro se defende. Ele tem que ser mais realista que o rei. Porque, por exemplo, no caso do vazamento do áudio com a Dilma e o Lula que eu já citei o próprio Moro já admitiu que ele vazou o áudio. Ele se desculpou por ter vazado o áudio. Eu acho que aparentemente é isso que basta para ser assegurado no Brasil. Eu só pedi desculpa e pronto. não tem problema se foi ilegal. Mas ele assumiu que ele vazou. Vazou. Esse é o verbo-chave. O áudio. No filme, quando eles falam disso eles citam de passagem. Porque quando o juiz decidiu liberar o áudio opa, não foi isso que ele fez. Ele não liberou o áudio. Ele vazou o áudio. Então o filme tenta, inclusive, e aí que você percebe o partidarismo do filme. E aí que você percebe que é um filme que ele tem um ponto de vista que é um ponto de vista que ele vai defender a todo custo mesmo que não seja honesto com a sua própria proposta. Então esse tipo de decisão de expressão de uso da escolha do verbo, por exemplo, é muito revelador sobre o filme. E assim ele segue durante a maior parte da narrativa. E é obviamente um filme que tem um propósito político partidário que não é problema. Isso por si só não é problema. A propaganda faz parte do cinema desde o início. dos dois lados. Lenin dizia que para a Revolução Soviética a arte mais importante era o cinema porque era uma arte massa de grande alcance. Então não é algo novo. Nós estamos falando de Lenin. E depois foi usado pelos Estados Unidos em várias guerras e é usado, inclusive, até hoje, constantemente para propagar os ideais norte-americanos. E não tem problema que você faça um filme no Brasil de propaganda. O que incomoda é que haja a negação de que o filme é propaganda e que essa propaganda ela deixe de ser simplesmente maniqueísta que ela já é mas inclusive chega a beirar o caricatural porque aí deixa de ser propaganda e se torna ridículo se você tiver de novo um mínimo de honestidade para avaliar. E quando você percebe que os personagens do filme ou eles são os heróis puros ou eles são os vilões terríveis você percebe que existe um grau caricatural e o Lula, então vivido pelo livro de Fontoura é uma imensa caricatura. Enfim. Existe uma cena pós-créditos de verdade talvez seja o Nick Fury se aproximando do Moro para chamá-lo para os Vingadores não posso dizer mas existe essa cena pós-créditos. Aliás uma última observação em vários momentos do filme vários personagens dizem não nós não estamos ligados a nenhum partido nosso interesse são os fatos são a verdade conduzem esses fatos onde conduzirem várias vezes e eu acho muito sintomático que o próprio filme sinta necessidade de repetidas vezes dizer que não tem lado um grande abraço bons filmes e eu acho que é um grande abraço e eu acho que é um grande abraço e eu acho que é um grande abraço